Tem um Camry que eu quero mostrar pra você Do nosso parceiro Rafael Confira aí Eu tô aqui com o Rafael, esse parceiraço aqui Meu irmão, e aí Rafael Ele tem um Camry que eu vou mostrar pra vocês Vocês sabem a minha paixão pelo Camry Eu tava andando aqui no encontro Desapercebido, o Rafael chegou assim Meu brother, olhei alguns vídeos teus lá E me amarrei, não tem jeito É aquilo que eu sempre falo pra você que tá vendo esse vídeo Meu irmão, Camry apaixona, Rafael E aí, a caranga velho, o que você tá achando desse vídeo? Muito bom galera, só comprei porque eu assisti O vídeo do canal desse cara A caranga tá aqui atrás e vocês vão conferir daqui a pouco Vou mostrar tudo A caranga do Rafael aqui, vamos lá Vamos parar de falar, vamos mostrar E aí Rafael, o que você chegou a fazer Aqui no Camry, apesar de estar bem visual Aqui pra gente, mas você chegou a alterar Alguma coisa dele interna, alguma coisa assim? Interna ainda não Já é um carro bem completo Acho que futuramente no máximo trocar o couro Ou coisa do tipo, que já é um carro bem completo e confortável Já da parte externa Já fiz a grade aí Inspirada no Pessoal lá de fora, da gringa, né? Do Caring O Caring Sport Ele já tem a grade Ele tem um para-choque Já diferenciado que aqui no Brasil não veio E por enquanto eu não botei, né? Aí eu coloquei o O Exelipe, Tohawk A grade, aí pintei O emblema Fiz máscara negra, né? Tudo rolou aí dentro de casa Foi tudo em casa Feito em casa O embleminha do TRD Meu irmão É disso que eu tô falando, rapaziada É disso que eu tô falando Tem que roncar O V6 tem que gritar, senão não tem graça O que que eu vivo falando pra vocês? A minha paixão aí, ó Tá aí Vocês ouviram um pouquinho do bicho gritando Rafael, brigadão aí, cara Pela força Um forte abraço mesmo Meu irmão E aí, vamos encerrar aqui logo esse vídeo no Caring Acho que não tem lugar melhor pra gente encerrar esse vídeo Do que mostrando aqui Tanto a paixão do Rafael, que é o Caringzão, quanto a minha Galera, então eu vou ficando por aqui Você que curtiu esse vídeo Deixa o like aí Se inscreva no canal E aquele forte abraço Falou E agora, meu amigo Saindo aqui do evento Olha só o pé d'água É O celular Ele é a prova d'água Só que meu gimbal não é não Olha o pé d'água, meu amigão Servido E tá caindo aqui E aí Tchau E aí